Agora eu quero os três aqui Número um, número dois e número três Agora é com vocês, meus jurados Eu vou começar com o nosso querido produtor, cantor, locutor, apresentador Fez comigo uma música, depois... Ei, vamos cantar nossa música depois? Depois vocês botam aí minha música, eu e Preto Nando, pra gente cantar junto Começando com Preto Nando Preto Nando, o que você achou dos nossos talentos? Primeiro, bem-vindo, é maravilhoso ter você aqui hoje pra julgar os nossos talentos Na sua opinião, os três são bons Qual é a sua avaliação de cada um deles? Primeiramente, obrigado Paulinha pelo convite É difícil, é muito difícil a gente estar nessa posição aqui, né Zé? Porque julgar é muito difícil, cantar é mais ainda Mas julgar a gente sabe que é complicado, mas a gente tem que escolher alguém Então, a gente tem, pelos critérios, pelo que eu percebi Eu gostei muito do Jaime, né? Do Jaime Júnior aí cantando Uma voz muito parecida com a do Frejá, né cara? Assim, incrível a tua performance Tem um talento incrível, né? Eu acho que tu deve encarar isso com mais vontade, com mais seriedade Eu creio que deve encarar isso com mais seriedade O nosso Vitor também, um cara super talentoso Você escolheu uma música que eu acho que é super desafiadora Cantar Djavan não é fácil, né? Você tem que ter uma afinação e o cara Djavan é único, né? Uma voz única, Paulinha É verdade, é incrível O nosso bom amigo Joe, cantando o Bon Jovi, é excelente, maravilhoso E eu fico com você, com o Joe É o Joe! O passo à frente O Joe arrasou mesmo E você que está em casa, está curtindo o nosso programa Você pode participar pelo nosso WhatsApp É muito bacana que você esteja aí do outro lado, curtindo, participando com a gente Está aí na sua telinha o WhatsApp do nosso programa Algo mais, está aí o Joe, já levou o voto Vamos ver agora, meu querido Zé Cirilo O que você achou dos nossos talentos essa tarde? Olha, depois que o nosso artista falou, difícil falar, né? Ele analisou o Djavan, cantar Djavan não é fácil mesmo O Bon Jovi deu o recado Mas interpretação, interpretando, sentindo a música E o que faz o jurado sentir, sem dúvida, foi o Jaime Segredo Eu fico com vocês, Jaime Um voto para o Jaime Júlio Que arrasou Cantando Frejá aqui no palco do nosso programa Então nós temos aí os dois Um Voto para cada um E agora quem vai decidir a nossa fono Está bem, né, gente? E essa parte técnica que é super importante A Camoura, fonoaudióloga Mais uma vez, super bem-vinda, cara Obrigada, Paulinha Sempre um prazer Aqui com vocês Então, prazer, incrível E você sempre traz esse lado Que é importantíssimo, né? Da técnica vocal Na sua opinião, os nossos talentos Um, dois e três Fala um pouquinho de cada um deles Vamos lá Eu gostei muito da apresentação dos três Achei a interpretação muito boa Sendo que o Vitor, ele começou nervoso Achei que a voz estava um pouquinho mais aproveitada, né? E gostei do timbre da tua voz Está certo? Na verdade, eu gostei do timbre dos três As três vozes são muito boas Também gostei dos três Três apresentações muito boas hoje, né? Foi E o Jaime O que eu percebi A questão do Quando for pra elevar o tom Eleva a cabeça Ter cuidado com a questão da tensão Desse movimento Isso porque Pede um esforço, né? Você quer Atingir uma nota Acaba Você pode estar fazendo um esforço Isso é a dica, tá? Que eu estou dando Já começa com uma dica também Tá certo? E também ataques, né? O profissional da voz Ele tem que ter cuidado também Com alguns Para não entrar de vez, né? Isso, entrar de vez O microfone Ele está bem aqui Você pode Trabalhar essa questão Do microfone Do volume da voz Para não ficar Dando aqueles atos E cara, tem o nervosismo, né? Você tem alguma dica Para dar para os nossos talentos Para quem está em casa Para quem está aqui Na hora de cantar Né? Alguma dica Estou nervosa E aí? O que faz? Paulinha Antes O artista Ele tem que Ficarzinho Lá fora Ele já tem que entrar Tentando Absorver A emoção da música Entrar na música Quando você sabe Que você vai cantar Que você entra Na música Você sente a música Acabou A tua voz Sai Maravilhosamente bem É isso mesmo Você viajar na música E se jogar Naquele momento, né? Exatamente É isso mesmo Maravilhoso Obrigada O Joe Também O Joe Tem cuidado Na questão Dos ataques E Quando você Sai do grave Para o agudo Você tem um pouquinho De dificuldade Uma leve dificuldade Uma tensão Na passagem Na passagem Então Entre os três Eu vou ficar com o Jaime O Jaime Faturou os talentos Dessa tarde Linda apresentação do Jaime Chega aí garota É bom que a tua namorada tá ali Te trouxe uma inspiração Foi incrível A sua participação Realmente muito boa Que é isso que a Ká falou Você foi entrando na música Ela foi te envolvendo Você foi se entregando Para a canção E você foi fazendo parte dela E ela de você Eu acho que esse é o intérprete Isso que você ficou Foi maravilhoso Obrigada Parabéns Parabéns Cada hora E o nosso conhecedor Jaime Vai levar um super calçado Da Extra Calçados Prazer em Calçar Tá aqui ó Jaime Meu querido Vitor E também o Joe Sucesso Vão ficar mais bonita ainda Maurício Melo Muito obrigada Meu amado Eu que agradeço Os nossos talentos dessa tarde Estão aí super felizes E eu também Tive você no meu palco Fazendo parte dessa festa Que é algo mais